Quem és tu? Eu estou de Thermite, vamos jogar sério, queridos! Vamos jogar sério? Vamos, então vamos. Ô, ô, Ania, qual que é a melhor arma da E.Q., a Aug ou a 552 lá? Eu prefiro a Aug. Eu prefiro a Aug também. Eu prefiro você, Pati. O Gohan prefere a 555. Eu não gosto da 556, porque ela é da mesma classe que a arma do Thermite. Eu já odeio a arma do Thermite, então... Caralho, esse cafezinho aqui tá como? Dando um grau? Dando um grauzinho aí, mano? Nossa! Eu queria gostar de café, mano. Nossa, eu queria muito gostar de café. Mas eu já tomo... Parece ser um hobby... Parece ser um hobby muito da hora de tomar café. Eu não tô tomando espresso, né? Espresso é coisa de velho. Eu tomo um o quê? Um cappuccino agora, entendeu? Mas o café não é forte, assim? Ele é fortão, não é? Não, eles já tomaram um chocotino. Pô, eles já tomaram Starbucks. Aqueles do Starbucks é o melhor esquema. Aqueles lattes, aqueles bagulhos assim docinhos, panz. Aí você vai se acostumar. Não gosto de nada disso, mano. Para, não. Vocês vão se acostumando com o amarguinho ali do... Até bala de café, eu acho... Não, esse amargo é muito ruim, mano. Nossa, é muito gostoso, mano. E dá uma animadinha, é quentinho, porra. O amargo da cerveja pra acostumar já é uma merda. Ah, mas isso porque você, né? É uma menina. Não, mas eu não entendo essa porra de acostumar, velho. Se o bagulho é ruim, você vai acostumar com o bagulho que é ruim. Não, não é como se você se acostumasse a tomar algo ruim, não é isso. É porque seu paladar se sofistica. Não, seu paladar fala que o bagulho é ruim, você vai forçar. Não, é bom, é bom. Não, não é forçar, é bom. É bom. Primeiro você toma os que são gostosinhos, que são mais fraquinhos. Aí o seu paladar começa a pedir mais a cafeína. Ele começa a pedir um pouco mais desse amargor, sabe? Não, para, vocês nunca passaram no Starbucks e tomaram um chocotino bacana. Não, mas falando sério mesmo, eu acho esse hobby de tomar café muito da hora, aqueles moleque que tem uma cafeteira no quarto, que fala caralho tomar café agora. É, eu comprei aquela cafeteira que você põe uma cápsula e tal, uma grudas. É, porra, tem um monte de moleque que tem cafeteira no quarto, que tomar café é mó hobby, é mó descolota. Caralho. Queria ser essa porra aí. Não, não é de café não, nem aprecio tanto assim. Puta, eu comecei a pirar em café quando eu trabalhava num hospital e eu chegava no hospital 4 e meia da manhã, comecei a trabalhar. E eu tomava meio que para acordar mesmo, café com leite, manja. Tem alguém cheio no servidor? Ah, mas aí não é tomar café. Mas a porta lá está quebrada. Porra, é tomar café, ué. Ah, atrás da bomba. Ah, como ele me pegou. É aquele RR lá. Ele anda atrás da bomba deitado. Já estamos tomando assim, mano? Ah, mano. Caralho, o cara é que é idiota. Cuidado com a escada atrás de vocês. Daniel, caveira está aí. Está vindo para cá? Está ali, está ali. Está ali no finalzinho, cuidado. Ih, costa aí, querido. Cuidado. Como está tudo peidado aqui, porra? Traz da bomba, hein, ô, chavoso. Deixa o que eu estou vendo aqui com o Blackbird também. É, dá um tiro de Ashe. Cuidado com a parede da direita, também deve estar fechado. Boa. Tinha na cozinha que dava a caveira, hein, ô, o estéreo. Caralho, mano. O Daniel está lá no spawn ainda, cuzão. Você está plantando aqui? Você deve recuperar o desativador. Está no chão, está no chão aí, maleta. Vou flechar, vou flechar, vai. Vai, 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 vai. A porra, vai. Acabou, tá? Boa, 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 boa. Fica na escada, fica na escada. Ih, olha, espera que eu ia dar a escada, na escada. Fica um escada e um bomba. Nossa, olha esse maluco, velho. Vai tomar no cu, você viu isso, Ana? Togou a C4. É, velho, deve cruzar, velho. Tô rápido. Tem outro atrás da mesa aí, atrás da mesa. Olha aí, mano. Ah, derrubei, 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 derrubei. A porra está na escada, a porra está na bomba. Está caída, está caída, está caída, de boa. Ah, a cabelo está defusando, a cabelo está defusando. Pô, Iona, caralho. Caralho. E essas smoke em mim, é top? Ahn? O smoke, as flash do Iona. Pô, foi linda, time, jogamos demais. Bora. Ui. X, o que está rolando aí? O escado falando que esse RR é chitado. Eu já vi esse maluco. Não, ele é chitado com certeza. Se você visse, como ele chegou no prefire no Iona ali, cuzão. Eu já tô chorando, né? Bem que vocês falaram. A gente dá um tal, velho, não, certeza, certeza. Realmente, eu sou chorão pra caralho. Mas, mano, é culpa desse jogo, velho. Eu não era assim, mano. Eu sempre segurava até o último segundo para desconfiar do cara usar a porra do hack ou não. Aí veio o Rainbow Six na minha vida. Proteja as bombas. Bruno, não faz aquele insta-kill lá, porra. Não cabeçando aquela porra. Vou lá, vou lá, vou lá. Ranked, eu não faz, não. Para da bomba comprometida. Vai deixar que acordo. O que vai dar certo, eu não sei. Alguém vai achar a Lan House lá? Vai lá. Você vai lá, espera. Vou puxar a Lan House e... Oh, meu Deus do céu. E o bombear. Restam 10 segundos. Restam 5 segundos. Não sei por que fica essa parede aí. Os inimigos localizaram uma bomba. Olha, moleque. Foi logo o insta mesmo, na primeira bullet. Olha os caras se matando, olha os caras se matando. Olha, já ruxou aqui o estéreo. Não, é para você, Batif. Vê que ele ruxou aqui já. O que, o que? Onde? Aqui, aqui dentro do servidor, porra. Está brincando? Em cima de você? Aqui dentro já veio correndo. Aqui não, na frente. Que isso? Matei. Você mata o cara já veio lá. Ah, eu não esperava essa não, Drizzy. Ele ruxou, quase morri. Ficou muito sentido de vida. Tem um bug aqui, muito meado. Tem na frente. Vou dar uma olhadinha de estacionamento lá só por... Onde você está? Ih, Blackbeard. Blackbeard. Quase me levou. Blackbeard, garagem. Fica aqui só. Não, não, não. Daniel, tem Blackbeard aí. Não dá cara não, dá cara não. Onde você está ainda? Eu estou atrás do sofá aqui na principal. O cara lá na frente, ele me deixou muito meado. Vamos cruzar tiro no Blackbeard aqui, querido? Oi? Vamos cruzar tiro no Blackbeard aqui. Ele estava aqui perto do elevador ou... Não, não. Fica aí, eu vou correr para o caminhão. Acho que ele foi em minhoca junto com o... Do baixo lá. Ah, caí. Bosta. Não, é dado. Não, é dado. Não, é dado pra atirar. Puta, não sortei nada no Blackbeard. Ah, é. Foda. Esse aí está muito meado. Esse cara está muito meado. O que vocês estão tretando no chat aí, galera? Deixa os caras tretar no chat. Você é mó Hitler, hein? P*** da p***. Não entendi. Não pode tretar mais. Pô, eles vão tirar esse bagulho do pussy de tirar essa sanidade, é uma parada? Porque eu falei, foda-se, caçanhar. Não, não. Eeeeee. Eeeeee. Ah, pô, não coloca essa sanidade também, mano. Eeeeee. Ô, Iona. Tô fazendo live pra atirar. Tô não, querido. Estério e Driz e Tão. Eu tô como? Na gravação, viado. É sim. Ó, vamos. Malandramente. Mano, precisa arrumar meu estúdio, velho. Iiii, vai ligar de novo. Iiii, vai ligar. Será que crashou o hack? Vai ligar, certeza. Mas eu acho que ele já tava, mano. A hora que ele chegou no Iona, o aluno que ele sai, foi um bagulho escroto demais. Precisamos encontrar a bomba. E aí, Iona, esse aqui é perito aí nos rato. Tá, ou tá? 100%. Eu não sei, mano, esse moleque tem até página no Face, esse moleque, né? Ah, eu joguei com ele um monte de vezes, já. Tô louco. Fique alerta, seu drone localizou uma... Tem página do Face falando o quê? Que ele é hack ou...? Não, página. O página dele, de comissão de player. Hum? Ele joga em algum time? Tá lá, jogador profissional de Rainbow Six, mas eu nunca vi ele jogando nenhum time. Mas o cara é Deus, mano. Você viu o time do Stolen jogando? Independente. Tipo, ele tá leva 216. Não, qual time do Stolen tá? Não lembro. Ele falou que ia jogar... É Prime. É da série B, eu acho. Não existe uma série B? É até a série D, né? Tá brincando, sério? Ih? C4, 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 Stereo. Relax. Vai lá, machão. Eu sou o carro lá. Vai lá, machão. Vai, vai, entra lá. Você não é o macho, porra. Vai lá, filha da puta. Você não é o macho, você é macho pra caralho. Você não foi o que eu vou tirar em você, porra. Agora vai. Agora corre. Vai, vai. Aí, ó. Parou. Aí já tá agredindo. Atirando granada de BM. Cargas e demolição plantadas. Vocês acharam a bomba. Peguei a Balk. Pô, 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 pô. Boa vida dos amiguinhos agora, hein? Pô, pô. Ih, acho que o Iana já tá lá, mano. Iana já tá lá, já tá dando facada, né? Pô, 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 pô. Eu quero um. Porra, mano. Vocês são foda. Acabou. Aliados eliminaram as forças inimigas. Nossa. Só achou ele no estômago. No strombo. Malandramente. É o RR peidou mesmo. E arquivos, área aberta. Arquivos. 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 Funcionários. Funcionários melhor nesse ponto aqui. É que roga. Gritória. Funcionários. Melhor mesmo. São José Freguei de Taubaté, aham. Vai lá rodar os Pokestops junto com o Nofax. Ah, é? Não tem? Eita, porra. Qual que é a treta aí? Qual que é a treta aí? Futebol? Municipal? Não sei. São José Freguei de Taubaté deve ser no basquete. Freguei no quê? Vende em... O Taubaté vende mais grãos que São José, porra? Qual que é a disputa dessa porra aí? Quem tem mais cabeça de gado? Que coisão. Quem tem mais pracinhas? Quem tem mais poste de luz? Ai, que coisa. Quem tem mais poste de luz é boa também. É muito boa essa pela, até porque nenhuma da cidade tem. Que dó dos caras, né, mano? Caralho. Vamos parar com isso aí. Tem mais Pokestop na minha rua do que na cidade do estéreo do Nofax junto, cuzão. Não, eu na minha tem pra caralho agora. Agora? Agora? A sua não conta do Central Park, entendeu? 10 segundos. É verdade. Estéreo, estéreo que joga no Central Park, só porra. Faz mal. Ih, hacker. Eu vou desamarotar de puça, na moral. Vou fazer aquela minha conta lá de... Foi ban? Foi. Foi ban mesmo, pessoal? Foi, foi, foi. Foi baninho. Ninguém nasceu aqui. Vai, Iona. Vai, Iona. Vai, Iona. Vai. Foi mal, querido. Foi muito sem querer. Sério? Sério mesmo, Iona? Se liga, se liga nessa play, ó. Se liga nessa play. É bom te detectar se continuar nessa zona. Sua posição foi comprometida. Vai tomar no cu. Eita. Os caras estão parados lá com o escudo. Olha, Iona. Ah, vai tomar no cu, mano. Olha, Iona. Cara. Ele caiu o esgoto aqui. Iona desceu o esgoto lá, tá atrás. Os caras que nem um idiota. Vamos lá, vamos lá pegar ele. Ué? Olha, Iona. Olha os seus trouxas. Olha os seus trouxas. Nossa. Porra. Ainda matou na cagada. Sério que foi assim essa ranqueada? Que cagada, mano. Olha, essa aí não contou, hein, gente. Tá drogando. Ah, não contou, não contou. Rushei lá no respawn tinha dois escudão parados. Os caras largaram. Só deixaram a partida acabar só. O Daniel, ele é platininha? Ah. E aquele outro maluco por lá também é. Aquele é RR. Ouro 2. Vamos ver como é que tá aqui o tempo de live. Eu até agora não cheguei nos pontos que eu tava hoje quando...